Então vamos lá, vamos começar a explicar essa armadilha. A armadilha da esperança é assim, o que os filósofos chamam de desejo, na verdade, é esperança. E a esperança não pode ser a base da sua felicidade. Animalzinho, ganda pulmão, é o que dizem depois da atuação. Como sinal de gratidão, tô com menos meio quilo de suor que foi pro chão. Quem o limpar que guarda inspiração, quem escorregar que aprenda com a lição. Quem o filmar que reviva a concentração, com o que me aplique no palco ou mesmo na formação. Olá, eu sou o criador, só não cria simetria e isso tira-me o valor. Simula a minha lírica, satiriza a minha dor, assimilece-se a medida, simboliza, tens amor. E é assim que lida, bro, parece que é sintonia, ficas à mercê do flow. É assim que ela se liga, às voltas show um condor, tô só à espera que a vítima deixe cair o caderno para lhe comer a poesia. Só os génios perceberam esta dica construtiva, que diz lança essa dica que nós queremos ouvi-la. Mas tu estás louco, mãe, não vais por essa via em que vives a vida de outros e esqueces a tua vida. Avisa que é muito fácil e ouvi muita perdida. Há polícia que passa uma multa, seu abuso na sílaba. Mas vi palavrear para que a palavra seja ouvida. Tu vais ter de falar mal ou então ninguém liga. E eu fui-te falar mal, podia lançar um black book por Natal. Eu podia viver disto, era muito especial. Mas prefiro ser um homem. Espera aí, muitos vão levar isto a mal. Eu não estou a criticar quem chega a comercial. Estou a falar de quem pensa que o rap os vai salvar quando o caráter deles nem é nada especial. Para mim isso são trepes. Para mim isso são trepes. É disso que tu falas quando dizes que cantas e que tu nem cantas em trepes. Posso ver que isso são trepes. Podes ver que isso são trepes. Todos vemos que isso são treques em que tu nos dás trepes. Mesmo em boombebs. Isto é baboseira, não me peças auxílio. Já não estou para brincadeiras, man, agora sou sírio. Achas que é sentado na cadeira que vão-te dar valor? Enfio-te a mão na paida até te ouvir gritar um I kill you. Eu já não brinco com o Medantes, mas pergunta a quem está se eu não brindo com o Medantes. Pouco manteiga, eu admito com o Medantes. Não penso em ser pequeno, mas não penso com o Medantes. E apregado no meu bangalô, podia estar na night, mas meu braço não vou. Podia estar cansado, mas meu braço não estou. Porque eu só estou preocupado em estar aonde eu não estou. Se admiras o talento, admira o esforço. Não abanes o capacete, nem partas o pescoço. Tropa ou fui uma vidente e pedi o que era nosso. Ela disse, não espera, posso? Eu respondi, não espero, vou. Eu quero a meta e é por isso que transpiro. Não quero o Coliseu, eu quero o San Siro. Reclamar o que é meu e acredito eu consigo. Põe a alma no beat e a cara num vídeo. Já não espero mais, eu sinto que estou perto. São as cordas vocais que me puxam no deserto. São as notas musicais que me pagam pelo rap. Consoantes e vogais que constroem o meu trajeto. Manda... Isso são trapes. Para mim, isso são trapes. É disso que tu falas quando dizes que cantas e que tu me encantas em trapes. Podes ver que isso são trapes. Podes ver que isso são trapes. Todos vemos que isso são trapes. Em que tu nos dás trapes. Mesmo em boobabs. Too much. Too much. Too much for them. Too much for them. Too much for them. Too much for them. Nós podemos ver que isso são trapes. Madilhas. Por fácil, thank you. Nós o quê? Nós não podemos esperar a felicidade. É muito comum todo mundo dizer, como eu seria feliz se eu fosse, se eu comprasse isso, se eu tivesse isso, se eu fosse para Paris, se eu tivesse um Porsche, se eu tivesse etc. Todo mundo diz, como eu seria feliz se eu pá. Agora veja, quem diz isso vive na esperança. E quem vive na esperança não vive o presente. Só vive o futuro. Porque ele não curte o que está fazendo, nem o que tem, nem o que é.